Se cada Força Armada defende a soberania em um ambiente específico, inerente ao seu respectivo campo de atuação, o mar, a terra, o ar, é por intermédio do trabalho de integração desenvolvido pelo Ministério da Defesa que o país alcança seu ideal de nação soberana. As Forças Armadas atuam com ímpeto voluntário e sem descanso no cumprimento de sua destinação constitucional, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Nesse momento em que o novo governo completa 200 dias, o Ministério da Defesa selecionou 10 ações prioritárias realizadas nos últimos 100 dias. Asegurar o preparo das Forças Armadas para que sejam capazes de operar de maneira conjunta com elevada capacidade de pronta resposta e adaptação às necessidades que se impõe na atualidade, garantindo a integridade do nosso território, a soberania da nação e contribuindo para o bem-estar do nosso povo. Música 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 Ampliar os programas de inclusão social, dispondo de robusta capacidade assistencial das Forças Armadas. Música Ampliar os programas de atletas de alto rendimento, impulsionando o esporte no país e formando o fortalecendo a equipe brasileiro, fortalecendo a equipe brasileira em eventos esportivos de alto nível, de maneira a transformar o nosso Brasil em potência olímpica. Música Ampliar o atendimento às populações ribeirinhas, assegurando maior inclusão social de comunidades remotas situadas em locais de difícil acesso e contribuindo para a unidade do país. Melhorar a infraestrutura de transporte, colaborando para a manutenção da trafegabilidade em nossas rodovias e prestando relevante apoio à economia dos estados, impulso essencial ao progresso do país. Consolidar o setor espacial brasileiro por meio de ações que permitam acelerar o desenvolvimento e conquistar maior autonomia tecnológica para o país. Música Garantir a continuidade dos projetos estratégicos, viabilizando o desenvolvimento de novas tecnologias de defesa, contribuindo para o avanço da indústria nacional e inserindo o país em novos patamares de domínio tecnológico e independência estratégica. Música Dar continuidade ao processo de reestruturação das Forças Armadas, de forma a garantir a sustentabilidade do sistema de proteção social dos militares e valorizar a meritocracia e a retenção de talentos. Ampliar a cooperação entre as instituições de ensino civis e militares, por meio da formação de recursos humanos altamente qualificados, do estímulo à inovação e da geração de conhecimento autóctone, com vistas à maior independência tecnológica em áreas de conhecimento sensível. Música Apoiar as ações de segurança pública em parceria com as agências do governo, coibindo os ilícitos transfronteiriços e ambientais e atuando na defesa de pontos sensíveis. Música Alcançar o ideal de nação soberana somente é possível com forças armadas preparadas, interoperáveis e capazes de reagir prontamente às necessidades que se impõem no atual panorama mundial. Forças armadas que transcendam as fronteiras físicas de nosso território, sejam dotadas de elevada capacidade humanitária e que promovam o progresso da nação. Música 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 Música